Gente, sexta-feira, hoje dia 5 de maio, é comemorado o dia do líder comunitário. A Ana Cristina Santos conversou com o presidente da UTAM para saber como está o trabalho dos líderes comunitários aqui em Três Lagoas. Bom, hoje sexta-feira é dia do líder comunitário. Para a gente falar um pouquinho sobre esta data, nós vamos conversar agora com o presidente da UTAM, que é a União Três Lagoense da Associação de Moradores de Bairro, e também ele é presidente da Associação de Moradores do Bairro Paranapungá. Celso, fala para a gente um pouquinho como está o trabalho da UTAM, que é responsável por esses líderes comunitários. Olha, muito obrigado, Ana. Um dia bastante importante para o líder comunitário, que a gente está falando sempre de fomento nos bairros. Não é fácil, não, porque a gente teve um período que existia a UTAM, depois a UTAM parou, e a gente reativou ela, está com dois anos, e voltamos com força total. Hoje, quantas associações tem em Três Lagoas? Hoje a gente tem, hoje, com atividade junto à UTAM, 18, mas a UTAM no passado tinha 35 associações vinculadas. O que aconteceu que reduziu? Ah, eu falo assim, vai cair no discreto, né, que se você pegar o histórico da UTAM e se puxar no Google, você vai ver que várias pessoas passaram pela UTAM e ela tinha só um alvo específico. Hoje ela trabalha de uma outra forma, ela ser apartidada e verdadeiramente focada nas atividades dos bairros mesmo. Qual que é a finalidade da UTAM? Qual que é o papel da UTAM? O que a UTAM faz? A UTAM, ela agrega e ajuda no fomento dessas associações, dá suporte jurídico, sobre estatutos, atas, nessa linha de trabalho, para que a comunidade participe da sua vida política, do seu bairro, que não adianta nada a pessoa reclamar, ou eu sempre brinco, encher as ruas de verde e amarelo e ela não cuidar do bairro que ela mora. Então, assim, o papel da UTAM hoje é agregar essas pessoas, organizar, para que a gente leve as demandas de uma forma organizada, para que o poder público venha alcançar o objetivo, que é ajudar a comunidade. E como que você avalia a participação do líder comunitário, a importância desses líderes? O líder comunitário, ele não é só o que mexe com a associação. Tem aquele líder comunitário, mas ele é um religioso, não importa qual segmento de religião. Tem aquela dona de casa que ela faz uma sopa lá na casa dela, para fornecer para várias pessoas. Então, essa parte do líder comunitário sempre existiu. Então, assim, só falta só essa questão do fomento e a sociedade de bem enxergar isso como algo proveitoso para dentro da cidade. Nem todas as pessoas têm esse espírito, né? De ser um líder comunitário, enfim, nem todos colaboram com o seu bairro, né? Na realidade, hoje, com as redes sociais, está muito mais fácil reclamar da situação do que a gente fazer o nosso papel. Se as pessoas se reunirem, seja num espaço desse aqui ou se reunirem em qualquer outro lugar, para melhorar o espaço, independente de bandeira partidária ou quem quer que seja, quem ganha é a sociedade. Se o crime organizado é difícil de combater porque eles são organizados, por que a sociedade não pode se organizar? Essa é uma coisa muito importante para a gente se pensar enquanto cidadão. Obrigada, Celso. E parabéns pelo dia de vocês. É isso aí. Parabéns para todos os líderes comunitários de Três Lagoas que participam das suas atividades, dos seus bairros. Forte abraço a todos. A gente conversou com o Celso, que é o presidente da UTAM e também o presidente da Associação de Moradores do bairro Paranapogá, falando, então, sobre a importância do líder comunitário, dia comemorado hoje, sexta-feira. Eu volto aos estúdios. A gente conversou com o Celso de Moradores do bairro Paranapogá.